Música Forrozeira Música Forrozeira Música Forrozeira Vamos ouvir mais música forrozeira Música Forrozeira E Zé Lu Quando se fala em forró Quando se fala em meias de junho Se fala em fogueira, se fala em tanta coisa De festa Mas nós estamos esquecendo de uma coisa aí Quadrilha Sim, sim E a quadrilha tem uma música assim bem propícia Para dançar a quadrilha Tem, algumas regiões falam Márcia Mas nós aqui, Norte Mineiro É o Rastapé Rastapé que tem diversos nomes Limpa Banco Que é uma música que todo mundo dança Levanta todo mundo e o banco Fica limpo Não quer dizer bem o ritmo da música não É o nome que tem as festas Eu falo vamos no Rastapé Mas é só a maneira de falar Que lá tem baião, chachado, chode Machiche, Rastapé Que, às vezes, o Norte Mineiro Nem todos conhecem os ritmos de forró nordestino Que tem, né? Eu vou falar, toca um baião aí Mas o baião parece com forró Parece com chachado Parece com vaneirão Mas é cada um no seu lugar Tem até relabucho, né? Relabucho é uma boa Mas então vamos à quadrilha Vamos fazer um pouquinho da quadrilha aqui Essa é muito tradicional Vamos lá, Pernambuco Música 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 É isso aí, a quadrilha, homem. Interessante que nessa quadrilha já iniciaram tantos namoros que resultaram em casamento, né? Inclusive o meu, meu casamento. O seu também? Começou, foi numa quadrilha? Começou no ralabuste. E nesse ralabuste, apariçam os meninos também mais tarde. Já apareceu. De quantos? Inclusive lá em casa duas, eu tenho duas moças, graças a Deus. Uma já formou, a outra faz faculdade a partir do ano que vem. E gosta de música? Gosta. A Graciele, a mais velha, cantou um ano e pouco na banda, mas estava ficando prejudicado na escola. Todo mundo fica preguiçoso, né? É, entretanto. Os músicos têm preguiça de estudar, né? Justamente. Aí estava prejudicando, aí eu falei, não, você vai terminar sua faculdade e se quiser voltar por espontânea vontade, aí já, depois que ela estiver formada, já é um problema dela. Mas aí ela, graças a Deus, ela já terminou, já está trabalhando já e a música só rouba. E a Jéssica já formou o violão popular, o violão clássico, no Conselho Verão Mais Nova. E talvez vai fazer faculdade de artística. Mas quando chega o mês de junho e escuta o choro da sanfona, ela cai do forró? Não, a Jéssica é a minha filha mais nova, é a minha companheira, não perde um forró. A bicha tem as canelas secas e grandes, mas nunca vi gostar do forró. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu sei que o telespectador, a essa hora, sentiu uma vontade de moiar a goela com aquela curraleira que está escondida atrás do pote, lá na cozinha, e enquanto ele toma essa dose de pinca, fazendo inveja a nós, nós vamos chamar os nossos comerciais. Muito bem. Espere por nós. Espere por nós.